E aí galera, vou postar um Clown Mod bacana aqui pra vocês, de salvar partida igual o GTA 4 lá, ou GTA 5 tanto faz, então eu vou mostrar aqui pra vocês, vou entrar dentro de uma casa aqui, e pra salvar o jogo, vocês vão lá na cama, onde ele vai deitar na cama pra poder salvar o jogo, então fica do lado da cama e aperta a tecla F, e você volta e aparece aí o menu pra salvar o jogo, cancela, ele levanta, então acho que o lado certo da cama é esse lado aqui, tecla F, vamos apertar aqui ó, tecla F, vamos ver, não é o outro, tecla F, agora foi certo, e aparece aqui ó, salvar jogo, aí ele levanta pelo outro lado, é isso mesmo, Então tá aí ó, um Clown Mod bacana, toda vez que você chega perto da cama, você aperta F, ele deita, e salva, e aí você levanta, Muito bacana esse Clown Mod aqui, vocês adiciona todos os arquivos que tiver, lá dentro do, da pasta, vamos ver uma, nas outras casas, E ó, tem uma cama aqui, então, peraí, ô meu Deus, então vou desse lado aqui pra ver, letra F, não, acho que tem que ser pelo outro lado, ó, Vamos ver aqui desse lado aqui ó, aqui no caso ó, tem esta cama, e tem essa outra cama grandona aqui ó, não é nessa pequenininha, as casas aí que forem salvar, se tiver duas câmeras, você testa nela, ó, essa daqui não é, eu aperto F, ele não ativa, A câmera que vai salvar é essa daqui ó, essa daqui ó, aperta F, ele deita na cama, e salva o jogo, e ele levanta pelo outro lado, ó, Muito bacana esse daqui, pra quem quiser aí ó, só colocar no, todos os arquivos lá como eu falei e, já era, Facinho, e vamos ver se essa casa tem alguma cama aqui dentro, acho que essa daqui não tem, É, essa daqui não, não tem, só onde tiver uma cama mesmo, Mas é isso aí galera, quem, quem quiser é só baixar aí no blog aí ó, salvar como, Como no GTA 4 ou no GTA 5, E já era, Beleza então galera, Beleza então galera, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, Vamos ver, acho que essa aqui mesmo, ó, Lado direito, Não, Não, Não é essa, Vamos ver se é essa, Aqui é essa, Já muda a cama, E é isso aí, Vocês procurem a cama certa, Salvo o jogo e já era, beleza? E aperta a tecla F, Então, Fui! E aí, Obrigado.